Duas partículas A e B se movem em sentidos opostos. Então, tá. Se movem em sentidos opostos. Em uma mesma trajetória. Então, numa mesma linha ali, né? No instante T igual a zero, a partícula A inicia do repouso. Então, no instante T igual a zero, a partícula A inicia do repouso e dá a origem dos espaços. Um movimento uniformemente variado. Tá aqui, partícula A, um movimento uniformemente variado. Beleza. A partícula B, partícula B de azulzinho, passa pela posição 3 metros com velocidade constante, permanecendo em movimento uniforme. No instante T igual a 2, as duas partículas se encontram, tendo a partícula B percorrida uma distância igual a duas vezes a distância percorrida pela partícula A, conforme indica a figura nessas condições, a velocidade de A no momento do encontro. Cara, vamos lá. Vamos desenhar aqui esse negócio. Esses probleminhas, meu irmão, é sempre bom você desenhar aqui, senão você se perde. Caramba, é que é um negócio aí que estava acontecendo e tal, não entendi, foi nada. Bom, vamos lá. Está aqui os espaços, né? Aqui seria o zero. Então, a minha partícula A é essa aqui, ó. A começa do repouso, beleza? Mas ela vai acelerando. Beleza. Já a B, ela está aqui e a velocidade é constante. Partícula B. Se eu não me engano, é 3 metros por segundo. Como é que é? A partícula B passa pela posição 3 com a velocidade constante. Não, então a velocidade eu não sei. É a posição que é 3, foi mal. Então, ela está na posição 3 metros. Beleza? 3 metros. Bom, onde que elas se encontram? Se a partícula B... Vamos encontrar, sei lá, aqui assim, né? Vamos contar aqui uma. Uma vai beijar a outra aqui agora. Fechou. Vamos encontrar aqui. O que ele fala é que... Vamos dizer que a partícula A andou uma distância X. A partícula B andou 2X. É o que ele fala, né? A partícula B anda duas vezes mais distância. Deixa eu voltar no texto só para ver se eu não estou fazendo coisa errada, né? No instante T igual a 2, as partículas se encontram. A partícula B percorreu uma distância igual a duas vezes a distância percorrida pela A. Então, T igual a 2 é um encontro. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Beleza? Tá. Então, quanto que é o X? 1 metro, né? Ó, X mais 2X, 3X. 3X tem que dar quanto? 3 metros, né? Ah, é. Esse negócio aqui é 3 metros. 3X é 3 metros. Então, o X é 1 metro. Ah, tá. Então, não tem segredo não, né? Então, ela se encontra na posição 1. Ah, até aqui seria 1 metro. Né? Essa distância seria 2 metros. Ah, beleza. Só. Então, 1 mais 2 dá os 3. Ela se encontra aqui, ó, na posição 1. Beleza? Posição 1 e em T igual a 2. Perfeito? Qual que é, cara, a parada aqui, né? A velocidade da partícula A no momento do encontro. Beleza, cara. Beleza. Você conseguiria até descobrir a velocidade da partícula B, se você quisesse, né? Quanto que é a velocidade da partícula B? Ela se move em um movimento uniforme, né? Então, seria o quê? A distância sobre o tempo. Qual que é a distância que ela andou? Do 3 foi parar no 1. 3 menos 1, 2. Ah, ela andou 2 metros. Em quanto tempo? Em 2 segundos, é o que ele fala, né? Começa em T igual a zero. Em T igual a 2, ela se encontra? Ah, então a partícula B, por exemplo, se move em uma velocidade de 1 metro por segundo. Perfeito? Mas, bom, beleza. Não vai ser isso muito relevante para a gente, não. O que eu sei é, olha que legal, vou dar uma solução gráfica aqui. Vamos desenhar um gráfico do movimento da partícula A. Olha que maneiro. Não precisa ser gráfico a solução, não, mas eu acho que ela é mais elegante. Se bobear, eu faço de dois jeitos aqui, né? Faço no gráfico e no analítico aqui, só para a gente entender. Posição por tempo. Qual que é o lance? Essa partícula, ou melhor, vou fazer até o gráfico de velocidade por tempo. Vou calcular a área dele. Olha que legal, cara. A partícula A começa com velocidade zero, beleza? Ela vai se movendo, se movendo, se movendo, até atingir uma certa velocidade na hora do encontro. E a hora do encontro é o quê? É T igual a 2 segundos. Não é tempo aqui em segundos. Perfeito? Então, é isso. Acelerando, acelerando, acelerando. Qual que é a aceleração? Sei lá, mas ela atinge uma certa velocidade. O que você quer saber? Eu vou chamar de V2. É a velocidade dessa partícula em T igual a 2. Perfeito. O que eu sei, cara? Eu sei que essa partícula, nesses dois segundos, ela andou 1 metro. Eu não sei a aceleração dela, mas eu sei que ela andou 1 metro. E, peraí, num gráfico de velocidade por tempo, a distância percorrida é o quê? É a área. Ah, então, essa área tem que valer 1 metro. Ah, que foda, hein, bicho? Pois é. Então, a área tem que valer o quê? 1 metro. Beleza? 1 metro. Distância percorrida. Mas essa área é o quê? Base 2 vezes altura. Então, é 2V2 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Não vou botar as unidades aqui, não. Então, tá. A área abaixo do gráfico de velocidade por tempo é a distância percorrida. A distância percorrida foi de 1 metro. Beleza? Então, é isso. Fechou. Base vezes altura sobre 2. Tá aqui, ó. Base vezes altura sobre 2. A área de triângulo. Fechou. Esse cara morreu. Quanto que deu o seu V2? O seu V2 deu simplesmente 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Você botar as unidades de medida, você vai ver que vai fechar a conta. Pô, velho. Que foda, hein? Maneiro. Mas e se eu não lembrasse essa propriedade do gráfico? Teria como eu fazer na mão, na unha e tal? Inclusive, interessante, né? Acabou dando igual essas velocidades, né? A do B, que é constante. E a do A, em T igual a 1. Pô, sorte isso aqui, hein? É beleza. Não quero fazer no gráfico. Quero fazer na unha mesmo. Na raça, na toa, no pelo. Dá pra fazer? Dá, cara. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar esse camarada que está num movimento uniformemente variado. E o que você vai escrever pra ele? Bom, eu sei que ele está num movimento uniformemente variado. Que as equações, por exemplo, eu posso utilizar pra, sei lá, estudar o movimento dele. Você pode estudar as seguintes. V é igual a V₀ mais a T. É uma equação. A outra, por exemplo... Eu vou colocar só equações que envolvem o tempo. Porque o tempo é uma... É uma equação que a gente tem aqui, né? Você tem o dado. Ah, é verdade. Eu tenho o tempo. Beleza? Tá. Então, ó. O V₀ é zero. Ele começa do repouso aqui, ó. V₀ é igual a zero. E a posição inicial também é zero. Então, massa. V₀ é zero. A posição inicial é zero. Beleza. Então, você pode equacionar o seguinte, ó. O V dele é AT. E a posição é meio de AT₂. Eu quero sumir com A, cara. Porque o A, eu não tenho. Eu não sei a aceleração. Beleza. Então, some com ele aqui. A aceleração é o quê? É V sobre T. Ah, tá. A aceleração, ela é V sobre T. O que você faz? Você pluga isso aqui. Ah, então a posição vai ser o quê? Meio da aceleração, que é V sobre T. vezes T². Olha que doido. Então, agora eu fiz uma composição de função, né? Eu tenho um S de V. A posição para cada velocidade. Olha que doido. A posição para cada velocidade é meio de VT. Você entendeu o que eu fiz? Olha o que eu tinha. Composição de função, cara. Eu tinha uma função aqui, ó. S de T. E uma função aqui, ó. V de T. Eu peguei essa função V de T, isolei e obtive um A de T. E aí eu joguei aqui dentro. Sacou a ideia? Ah, tá. Pô, doideira, hein, velho? Massa. Então, agora, antes eu tinha o quê? A posição em função do tempo. Agora eu tenho a posição também em função do tempo, mas em função da velocidade, e não mais da aceleração. Sacou? Pô, maneiro. O que você quer saber? Você quer saber o quê? Você sabe que em T igual a 2 segundos, a posição é 1 metro. A posição é 1 metro. Em T igual a 2, a posição é 1. Ah, tá. Então, o S de V2, quando ela vai fazer V2, é o quê? Então, substituir os valores, né? Vou até colocar aqui bonitinho. Então, aqui, ó. A posição é 1 metro em T igual a 2. Em T igual a 2. O que vai acontecer aqui? O 2 morre e o V vale 1 também. Você entendeu? É um pouquinho mais chato na álgebra, né? Tem umas pontinhas ali que você tem que fazer, mas você sai o mesmo resultado. Eu acho que a solução gráfica aqui é muito bonita. Ela realmente já te dá o caminho mais curto e tal. As propriedades gráficas de cinemática, de modo geral, elas ajudam a gente muito a economizar um pouco de tempo, um pouco de conta até, né? Em alguns problemas de provas militares. Vamos lá.